Moririna 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 Os teus olhos de palreto Briscadinhos em compasso Não espelho em que te vejo Quando a tua porta apareço Oh, lorinha Oh, lorinha Tua mãe está-te a chamar Eu desejo Que ela quer Não me deixa Namorar Não me deixa Namorar Ela não me namorou Oh, lorinha Oh, lorinha Oh, lorinha Não me deixa Namorar O solpano Tu queres descer Vinte e quatro Raios solta Contigo são Vinte e cinco Quando me amarras Quando me amarras À porta Oh, lorinha Oh, lorinha Tua mãe Tua mãe está-te a chamar Tua mãe está-te a chamar Eu pensei o que ela quer Não me deixas Namorar Namorar Não me deixas Namorar Ela também namorou E namorou Oh, lorinha Oh, lorinha Oh, lorinha Ela também Deixas Ou ela Não me deixas Legenda Adriana Zanotto